Boa tarde pessoal, tudo bem? Sérgio San, diretamente aqui da região do Santa Luzia, mais precisamente Chácaras Bela Vista. Estou aqui para apresentar a primeira mão para você, essa fantástica unidade que entrou para a gente aqui no condomínio Solar Flambonha 2. Condomínio requintado, com poucas casas, baixo valor de condomínio. E uma casa pessoal, uma casa espetacular, tá? Essa vaga aqui, cabe dois carros, o carro está estacionado aqui no meio, porque eles estão em reforma, e bem aqui, você pode estar observando, que tem o material da obra que eles estão fazendo a reforma do banheiro, tá? Então, se você ver uma casa que tem duas vagas de garagem, uma fachada muito bacana, condomínio, ele conta com piscina, tá? Um parquinho, baixo valor de condomínio, está localizado aqui a menos de 200, 300 metros do supermercado Laranjeiras, que é o melhor supermercado hoje do setor Santa Luzia. E essa casa aqui, eu vou estar apresentando para você em primeira mão aqui agora, o valor, eu vou falar já já para você também, tá ok? Só um segundinho. Então pessoal, é uma casa de três quartos sendo um suíte, tá? Ela tem aproximadamente aí, em torno dos seus 130 a 140 metros de área construída, certo? São duas vagas de garagem de paralelo, cabe tranquilamente aí dois carros, o carro está estacionado no meio, porque aqui no canto, eles colocaram o material, que eles estão fazendo a reforma do banheiro, correto? Por aquela porta de ferro, certo? Você tem de metalom, você tem acesso também ao quintal, então se você vai receber umas visitas, algum convidado, você pode estar entrando por esse portão, não precisa entrar, tá? Pela porta principal, nós vamos entrar aqui pela principal, adentrando aqui pela sala, nós temos uma sala de um tamanho muito bom, onde nós temos espelho, temos um painel afixado aqui no canto, um painel muito bom, correto? Painel de um tamanho excelente, como você pode estar observando aqui, um painel muito bacana, mateira, as cabeceiras, tem um espaço aqui para colocar um sofá de três metros, tá? Aqui a parte comum do imóvel está alocada à nossa direita, onde aqui, ó, nós temos, adentrando por aqui, acender as maturas aqui, nós temos o banheiro social, que é um banheiro já muito bonito, e eles estão ainda fazendo mais uma reforma, vamos estar vendo aqui a questão de revestimento, para deixar o imóvel ainda mais rico e mais requintado, tá? Um banheiro no tamanho excelente, riquíssimo em armários, espelho, box, então, seguindo reto, a nossa direita, nós temos aqui o primeiro quarto, com um ótimo tamanho, tamanho excelente, tem aí a cama com a cabeceira, armário de fora a fora, temos aqui o quarto de estudo, quarto de tamanho muito bom, como você pode estar observando, bastante espaço, o quarto de tamanho excelente, seguindo reto, nós temos aqui o segundo quarto, com o cabo tranquilamente, se você for ver pelo tamanho, ó, cabe tranquilamente duas camas, tá? De solteiro, temos um espaço espaço, muito bom, o pé direito dessa casa, também vou estar passando para vocês, ele tem aí um pé direito de aproximadamente três metros, três metros e cinco, um pé direito alto, então, a casa é riquíssima, completíssima em armários, em todos os ambientes, e aqui, pessoal, nós temos a suíte do casal, a suíte master, tá? Onde você tem esta visão, olha que quarto mais lindo, quarto magnífico, então, cabe aí uma cama queen, aquela cama maior, você tem essa circulação aqui, de quarto, tamanho muito bom, de quarto, seguindo reto, nós temos aqui, essa visão da cabeceira, e o quarto, pessoal, da suíte, ele é riquíssimo, em armários, olha só, tem um closet em L, magnífico, aqui, majestoso, a casa é todo um porcelarato polido, bem aqui, nós temos o banheiro da suíte, que foi completamente reformado, trocado todos os revestimentos, foi feito o nicho, naquela lateral, certo? Ainda está sendo feito projeto de iluminação, dessa suíte, suíte magnífica, e seguindo reto, voltando, nós vamos passar agora pela cozinha, cozinha do tamanho excelente, olha só, que cozinha magnífica, temos uma cozinha muito boa, de um tamanho excelente, bem planejada, temos aqui, esta visão aqui da cozinha, área, onde nós temos aqui, ó, uma mesa, para você tomar um café da manhã, um lanche da tarde, e pessoal, olha isso aqui, olha o tamanho desse quintal, chegando aqui, você tem essa maravilhosa varanda gourmet, tá? Completíssima, olha, magnífica, uma churrasqueira, temos ali a pia, o balcão, ela sentada bem aqui no canto, mais armários aqui embaixo, mais armários aqui nesse canto, você tem esta visão aqui, ó, da área gourmet, uma área gourmet maravilhosa, muito bem planejada, na melhor localização aqui, do, da região do Santa Luzia, Chácaras Bela Vista, então você tem esse quintal de um tamanho excelente, eu vou chegar em todos os cantos, para você ver a dimensão desse ambiente, então nós temos aqui, ó, esta visão da área gourmet, para você ver, e aqui, na frente pessoal, no fundo ainda, nós ainda temos essa área, se você quiser criar um cachorrinho, tá? Para estar deixando ele brincar aqui no quintal, e no canto aqui, ó, nós temos, alocado aqui no cantinho, nós temos a área de serviço, onde foi feito, colocado bem no canto, a parte que pessoal gosta que esconda mais, que é a área de serviço, a máquina está bem alocada aqui no canto, então vamos retornar aqui, certo, para você ver, olha que área maravilhosa, vou ter que precisar para a gente finalizar, então pessoal, é uma casa de, deixa eu só ajeitar aqui, isso, é uma casa de 3 quartos, sendo um suíte, correto, aproximadamente 135 a 150 metros de área construída, aqui no Solar Flamboen 2, você ficou interessado, vem falar comigo no WhatsApp, 4101-2277, curta nossa página no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicando aqui embaixo, ah, o valor, vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque eu quero ver você de casa nova.